Música Olá pessoal, é um prazer estar aqui com o microfone do meu patrão do SBT Olha só, hoje gravação do Mr. Jean aqui A funcionária de vocês que veio pra fazer isso Sei lá onde está aí nesse momento Muito obrigado por pegar aqui Esse aqui é pra quem não conhece o André Oi, oi Quem te chama de André? Meu pai só O homem está bravo que eu sei O homem é melhor pra mim De onde apareceu esse nome? Não, para com isso, vou perguntar do clipe Você não sabe nada do clipe Clipe de que que você vai gravar aqui? Mudeu tudo bem, agora eu vou fugir com o noivo Mas um padre fugindo com o noivo? Não, é o clipe que mostrou meu pé É o padre não Eu vou abençoar o casamento Do noivo gay que vai fugir com o quadrinho E é o clipe do Mr. Jean Essa história toda, sensacional Agora você vai ali naquela câmera E pega e toma a fita dele Porque eu não deixo contar isso não Pra ver se é macho mesmo Senhor, qual a sensação de aprender a andar de moto? É muito interessante Já viu o triciclo, bicicleta Os meninos estão falando assim Que eu começo a descer igual bicicleta Vai segurando, segurando, segurando Mas calma, já já Vocês vão ver no clipe Agora eu vou tentar aprender a fazer curva Zero, né? Pra tentar fazer alguma coisa Não sei se vai dar muito certo Não tô dando conta de achar o freio Agora tudo não passa de um passatempo pra nós dois Quero te fazer me entender Agora tudo não passa de um passatempo pra nós dois Mas eu quero você O leite que serviu pra nós tá tirando dois tiros da nossa potência sexual Queimou o dedo, queimou a língua Pensa, ficar com essa sandália aqui não dá, não dá Sofrimento, só depois Fica até aqui, ó Ó Corsona A vida mostrou coisas que até ontem eu não via E hoje posso ver Eu tive que perder pra poder compreender O quanto amo você Agora tudo não passa de um passatempo pra nós dois Quero te fazer me entender Agora tudo não passa de um passatempo pra nós dois Mas eu quero você Tava na fila pra Copa Sunday, né? Um lugar famoso McDonald's lá A menina olhou pra trás, hein? E olhou lá e olhou de novo Ficou assim Não Não Peraí Sempre a Bahia Falei assim Gente, você é muito pequena Nossa, a televisão Você parece assim Mulherão Ao vivo Menor que eu, gente Quem não chorou quando você partiu Vou te levar pra bem longe daqui Música 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 Música